Você que nos ouve, sabia que assim como você, muitas pessoas estão sintonizadas nas ondas do rádio? Se você pensa que as pessoas estão apenas nas redes sociais, se engana. A audiência do rádio é muito grande. O rádio é companheiro, mexe com a imaginação dos ouvintes e estimula o desejo da compra. O rádio é local, é o influencer da comunidade. Não deixe para amanhã o que é urgente hoje. Vamos pensar juntos uma estratégia de comunicação eficiente que será a solução perfeita para você? Invista na Rádio Cidade, 3622 2222. Colina Chevrolet, sua concessionária para Tubarão e região, informa a temperatura. Agora em Tubarão, 30 graus. Atenção Tubarão e região. De quarta a domingo, preço baixo, procedência e o melhor negócio é no Mega Feirão do Grupo Colina. Mais de 500 carros no Pátio da Colina em Tubarão. Seminobos a preço de custo, transferência grax, taxas a partir de zero ou a primeira parcela para 2025. Só está faltando você. No Pátio da Colina em Tubarão, de quarta a domingo, Mega Feirão do Grupo Colina. Entrevistas, o esporte discutido com opinião e bom humor. Um balanço do que foram os assuntos esportivos no fim de semana. Marque na sua agenda e fique ligado. Esporte na Cidade, toda segunda-feira, às sete da noite, com comando de Glauco Moretti. Esporte na Cidade, o melhor balanço esportivo da região. Patrocínio. A Oeste União chegou em Tubarão. Confira na Alcoplast Refrigeração. Watts 998034608, bairro Deon, em Tubarão. Na VIP Car Nissan, você encontra Nissan Frontier Ataque a partir de 211.990 na venda direta. Cidade FM O Fato, a notícia em primeira mão. Está entrando no ar o Jornal da Rádio Cidade. O mais completo da região. Apresentação, Matheus Aguiar. Olá Cidade, muito boa tarde para você. Cinco horas e um minuto agora, cinco e um da tarde. Hoje é quarta-feira, dia oito de novembro de dois mil e vinte e três. E os principais assuntos do dia, você vai ouvir agora no Jornal da Rádio Cidade. Boa notícia da segurança pública em relação a um assalto que tivemos a uma joalheria em oficinas. Polícia de Tubarão identificou pelo menos cinco bandidos envolvidos no roubo. Operação aconteceu nesta quarta, detalhes daqui a pouco. No trânsito, motorista morre após capotar caminhão no município de Sangão. Acidente trágico aconteceu hoje à tarde, na Marginal da BR-101. Campanha Cidadão do Bem, dos clubes de Rótere e de Tubarão, terá nova edição do Dia D neste sábado. Voluntários estarão em supermercados parceiros no fim de semana. Começa a parte de camada asfáltica na reta final da Rua dos Ferroviários. Pavimentação total será executada até o final do loteamento Saúl Vanderlinde. O Cidade Engenharia, a dificuldade da qualificação dos novos engenheiros em razão da diminuição da qualidade da formação das graduações ao redor do país. Detalhes daqui a pouco no programa. E é claro, os assuntos que são destacados pela nossa reportagem, um deles. Sabe a ponte entre Tubarão e Capivari de Baixo, a ponte nova? A ponte que não está inaugurada ainda? Ela está pronta, os acessos não. E o acesso de Capivari de Baixo só fica pronto no ano que vem. Marcos Vinícius. Só em 2024. Este é o prazo para término do acesso de Capivari de Baixo para a ponte Estélio Cascais Boabaide. Os detalhes daqui a pouco. Em Laguna, a repercussão da comissão processante instaurada no município para investigar o prefeito Samir Amade. Eduardo Fogaça. Após a Câmara de Vereadores acatar a denúncia de três moradores do município de Laguna, está aberta uma comissão processante para investigar supostos crimes de improbidade administrativa e organização criminosa. Em Tubarão, Corpo de Bombeiros promove campanha de doação de brinquedos de Natal. Eduardo Mota. Campanha Doe um Brinquedo, Ganhe Sorrisos acontecerá pelo segundo ano consecutivo. Novamente, em parceria com a Prefeitura. A ação visa arrecadar brinquedos e doces para crianças carentes. Na política, uma aliança curiosa em Santa Catarina. Roberto Azevedo. Novo IPSD assina um acordo de compromissos para 2024 na reeleição de Adriano Silva e Joinville. Mas pode valer até a eleição estadual de 2026. Detalhes daqui a pouco no Link Cidade. No programa desta quarta, que também fala de esporte, Lucas Marques. Com o Ercílio Luz de Olho, o Concódia largou na frente da semifinal da Copa Santa Catarina. E o Tubarão já começa a pensar a temporada de 2024, com ou sem o diretor de futebol, Nazareno Silva. Muitos assuntos no programa de hoje que você pode ouvir em FM 103.7, em nossa live no YouTube, no canal da Rádio Cidade, no sctododia.com.br. Você também pode falar conosco via WhatsApp no 999264448. Estamos ao vivo em nome de Casas Freta. Começou a semana dos sofás e poltronas. Ofertas inéditas para você aproveitar o melhor do Esquenta Black Friday. Arte Ilustres, loja de fábrica e importados. Iluminação para sua casa ou escritório. Peça seu orçamento no WhatsApp 36268519. Arte Ilustres sem fechar ao meio-dia. O dia já começa com maior nebulosidade na parte do oeste e sul de Santa Catarina. E tem condições de chuva e temporais localizados no decorrer do dia. Isto devido a uma frente fria que estará em deslocamento já por Santa Catarina. E essa condição de chuva, de temporais isolados, se estende para as demais regiões a partir do período da tarde. Totais mais elevados de chuva estão previstos para o extremo oeste e para o oeste de Santa Catarina. Temperatura estará mais elevada no norte do estado. O vento vai soprar do quadrante nordeste inicialmente, com variação para noroeste, passando a sudeste no decorrer do dia, com intensidade fraca, moderada e com rajadas, especialmente na faixa litorânea. A previsão é de que a sexta-feira seja um dia com variação de nuvens em Santa Catarina, com a condição de chuva de temporais localizados a partir do período da tarde da região do oeste aos planaltos, por influência de áreas de baixa pressão. E no litoral e válido do Itajaí, muitas nuvens, condição de chuva ocasional e em função da circulação marítima. A sexta, ela terá a temperatura mais amena no estado. Gil Sânia Cruz, meteorologista da IPAG de Cirã, com as informações do tempo para Santa Catarina. Uma quarta-feira de bastante calor, tanto aqui na região quanto ao redor do estado. Nós temos agora, às 5 e 7 da tarde, 30 graus de temperatura em Tubarão. Segundo a Plantar Agronomia, chegamos a 34 hoje à tarde. Pois é, fazia tempo que não tínhamos um dia de tanto calor assim. Já Guaruna agora tem 29 graus de temperatura, Gravatal tem 32, Criciúma tem 29, Chapecó tem 30 graus, Joinville tem 29 e Florianópolis, litoral, temperatura agora 25 graus. Jornal da Rádio Cidade, informação para o seu fim de tarde. Destaques agora do sctododia.com.br, o nosso site que te deixa ligado em tudo, que tem muita informação, que tem assuntos importantes também para que você esteja bem informado. Alguns destaques da tarde, aqui na nossa região, pautados pelo nosso portal. Guarda Municipal de Tubarão produz vídeos sobre primeiros socorros a bebês em situação de engasgo. No vídeo, a gente mostra sintomas de engasgo de um bebê e as técnicas para remover o leite ou alimento que causou essa situação. Também no nosso site, Cidades da Amurel ganham um desconto de 50% no passeio de Maria Fumaça. Para adquirir o bilhete com a tarifa especial, é necessário apresentar comprovante de residência. Olha que legal que tem feito o museu aqui em Tubarão, Museu Ferroviário, hein? Desconto para passeio de trem. Detalhes em nosso site. Educação. Matrículas para a rede de ensino de Laguna iniciam na próxima segunda. Matrículas podem ser realizadas até o dia 30 de novembro. Conselho Tutelar de Tubarão realiza a roda de conversa com crianças e adolescentes do município. A conversa tratou do tema Direitos e Deveres de Crianças e Adolescentes. Alguns assuntos da nossa região em pauta agora lá no sctododia.com.br. Agora, os destaques nacionais aqui no programa, hora do Expresso de Notícias com Lucas Marques. Expresso de Notícias O ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, disse nesta quarta-feira que os juros altos atrapalham a rentabilidade de obras estratégicas que estão sendo oferecidas à iniciativa privada ou viabilizada com recursos das chamadas PPPs, as parcerias público-privadas. Segundo o ministro, a elevada taxa Selic acaba por dificultar a competição com países desenvolvidos. Na avaliação do ministro, obras estruturantes em países como o Japão, por exemplo, se pagam com apenas 2% ou 3% de rentabilidade, o que seria inviável no Brasil. Sidney Flauzino de Souza, de 45 anos, foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado, por tentar matar a ex-companheira com três facadas na região do pescoço, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima, que tinha uma medida protetiva contra o criminoso, ficou tetraplérgica. Sidney cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a mulher. O corregedor Fernando Antônio Torres Garcia foi eleito, nesta quarta-feira, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para o Bienio de 2024-2025. Ele tomará posse em janeiro. Garcia recebeu 199 votos contra 155 do atual vice-presidente Guilherme Strenger. Durante as eleições, os candidatos se fecharam à abordagem da imprensa e os debates foram restritos aos desembargadores. As propostas que vieram ao público se concentravam em pautas corporativas da magistratura, especialmente aquelas que dizem respeito à remuneração dos juízes. A Comissão Mista de Orçamento cortou, nesta quarta-feira, 4 bilhões de reais das emendas de bancadas estaduais para destinar ao fundão eleitoral. Com isso, os partidos podem ter pelo menos 5 bilhões de reais de dinheiro público para gastar nas campanhas de candidatos a vereador e prefeito no próximo ano, fora o valor já recebido do fundo partidário. Uma instrução normativa foi aprovada para reduzir em 4,2 bilhões de reais o valor das emendas de bancadas. Esses dispositivos deveriam ser destinados pelo conjunto de deputados e senadores de cada estado para obras estruturantes e metade para custeio ou investimentos em saúde. Os vereadores de São Paulo chegaram a um acordo para votar o requerimento nesta quarta-feira e instaurar, na quinta, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o serviço prestado pela concessionária de energia Enel. Desde sexta, após a falta de energia deixar 3,7 milhões de clientes sem luz, vereadores como João Jorge, líder da bancada do PSDB, Sandra Tadeu, do União Brasil, Major Palumbo, do PP, e Luna Zaratini, do PT, ingressaram com pedido de CPI. Expresso de Notícias Muito obrigado, Lucas Marques. Agora, 5 horas e 11 minutos, 5 e 11, na Rádio Cidade Tubarão. Vocês lembram de um assalto que nós tivemos aqui no bairro de oficinas em Tubarão no dia 2 de outubro? Era um dia de semana? Era uma segunda-feira, começo da semana. E aí, de manhã, nós tivemos dois homens armados entrando em uma joalheria que fica na Altamiro Guimarães e levando uma quantidade expressiva de joias. Bom, desde aquela data, a polícia tem trabalhado para resolver o assunto. A polícia militar, já no próprio dia, fez algumas ações. Mas a polícia civil também fez uma ampla investigação que rendeu uma operação. Operação chamada GOLD. Operação coordenada pela DIC, a Divisão de Investigação Criminal aqui da nossa região. O delegado Bruno Martins, que é um dos responsáveis pela DIC aqui no nosso município, é nosso convidado para falar um pouco sobre esse assunto. Tudo bem, delegado? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer em falar com a audiência da Rádio Cidade. Qual é o resultado da operação, delegado? Qual é o saldo dela depois do trabalho que vocês fizeram? Certo. Esse fato ocorreu no dia 2 de outubro do mês passado. Já no dia seguinte, a polícia militar conseguiu identificar dois dos autores e capturou os dois. Um aqui na cidade de Tubarão e outro na cidade de Laguna. Recuperou o mato dos objetos. E eles acabaram sendo presos, capturados, encaminhados à delegacia e posteriormente ao presídio. A gente, de pronto, aqui a DIC instaurou um inquérito policial para melhor apurar os fatos. A gente confirmou realmente a participação desses dois indivíduos, que foram os autores diretos ali do assalto, os indivíduos que ingressaram no estabelecimento, ambos armados, renderam os funcionários e subtraíram os objetos. Durante a investigação, a gente pôde também identificar um terceiro indivíduo que deu abrigo para esses indivíduos tanto antes quanto depois do fato. Trouxe eles até a cidade, até Tubarão, até o local do fato. Esse indivíduo também encontra-se com o mandato de prisão e aberto, está foragido. E também identificamos dois indivíduos que possivelmente, de forma previamente planejada, encomendaram essas joias e adquiriram parte dessas joias. Seriam cinco envolvidos, então, é isso? Isso, a Polícia Civil trabalha com cinco envolvidos. Então, é possível que nós tenhamos, quer dizer, o trabalho não terminou ainda, né, delegado? Porque se tem gente foragida, vocês vão continuar em busca, né? Isso, exatamente. O trabalho continua, o inquérito policial continua em curso, né? Agora a gente tem o prazo de dez dias a contar da prisão, ou seja, na data de ontem, para encerrar esse inquérito policial, mas as investigações continuam. Tanto no intuito de recuperar realmente toda a joia, né? Todas as joias, porque a Polícia Militar recuperou o parque, a gente busca a recuperação do restante, para ressarcir a vítima de todo o prejuízo, e também capturar todos os suspeitos aí, até interrogá-los e realmente finalizar essa investigação. Entendi. Praticamente um mês desde o assalto, um mês e alguns dias. Esse prazo, ele é considerado um prazo positivo, assim, por parte de vocês, delegado? É um trabalho que é ágil em razão de tudo que aconteceu e um mês depois a operação já acontece? Sim, é um prazo bastante exíguo, pequeno, assim, para uma investigação complexa como essa, porque exige diversas medidas, medidas cautelares, que são representadas pelo delegado de polícia interferido, ou não pelo juízo, pelo poder judiciário. Então, é um prazo de 30 dias aí, cerca de 30 dias, um pouco mais, é um prazo bastante interessante, assim, para uma investigação complexa como essa. Então, a gente entende que foi uma resposta bem importante aí para a sociedade cubaronense. E é importante ressaltar que na operação, a gente prendeu quatro indivíduos, desses cinco que são para o Polícia Militar, autores desse fato. A gente prendeu uma arma de fogo, que a gente está verificando se pode ser uma das armas utilizadas durante o assalto. E também aprendemos junto, fortuitamente, a gente acabou apreendendo uma certa quantidade de droga sintética, e um dos autores também restou preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Olha só. Só para entender, foi em Tubarão, foi na região, foi em outro lugar, delegado? Foi em todas as buscas, foram sete buscas e apreensões, mandados, cumpridos em residências, em um estabelecimento comercial, todos localizados aqui na cidade de Tubarão. Perfeito, entendi. Este prazo, para a gente fechar a nossa conversa de, digamos assim, um mês desde o caso, ele também é um recado a quem pratica esse tipo de crime, não é, delegado? A polícia atenta e buscando envolvidos, ou seja, o próximo, ele pensa um pouco melhor antes de fazer? Não, exatamente. Isso aí demonstra, não só com a ação da Polícia Civil, que é a polícia repressiva, a polícia que investiga, mas também com a atuação imediata da Polícia Militar, que logo depois do fato, buscou a captura em flagrante, que é o trabalho, o princípio da Polícia Militar, e já de imediato apresentou uma resposta para a sociedade. E a Polícia Civil, com o trabalho de investigação, pôde confirmar esse trabalho e trazer mais elementos, trazer mais suspeitos e, então, demonstrar para os criminosos que aqui em Tubarão o buraco é mais embaixo. É. Delegado Bruno, obrigado por atender a gente aqui, bom trabalho para vocês. Eu que agradeço, aí fico à disposição. Pois não. Delegado Bruno Martins, na Rádio Cidade, delegado que é responsável pela DIC de Tubarão, que está realizando uma operação, é muito importante, né? Até uso aqui o recado do Romulo Andrade Vieira, que está participando conosco no WhatsApp da cidade, parabenizando tanto a civil quanto a militar a que bandidos não se criam. Isso é importante, é um trabalho rápido de resposta aos casos que nós temos aqui, como, por exemplo, de assaltos, né? Parabéns à polícia, tanto a militar quanto a civil. 5 e 18 da tarde, vamos agora para Capivari de Baixo, falar sobre a ponte. Não a ponte do Santo André, essa já está liberada, está funcionando, mas sim a ponte Estélio Boabaide, ponte que já está pronta há alguns meses, mas que não tem os acessos. É a ponte sem acesso. E o lado de Capivari vai ficar pronto só no ano que vem. Marcos Vinícius, tudo bem, Vini? Boa tarde. A tão sonhada ponte entre Tubarão e Capivari de Baixo já saiu do papel, porém, os acessos de Tubarão e Capivari de Baixo até a ponte ainda não foram construídos. Os dois acessos já têm suas obras em andamento, e nós fomos conferir como estão as obras do lado de Capivari de Baixo para o acesso até a ponte Estélio Cascais Boabaide. O acesso se dará pela Avenida Paulo Santos Melo, que neste momento está em obras. O secretário de Infraestrutura de Capivari de Baixo, Adam Dutra Machado, conversou conosco e deu detalhes sobre o andamento do acesso do lado de Capivari de Baixo para a ponte Estélio Cascais Boabaide. O pessoal está a todo vapor, todo maquinário, agora está na parte de terraplanagem, então para que a gente possa fazer, vai ser feito em duas etapas, Vini, até pelo fato de ser toda pavimentada em concreto, para não trancar todo o trânsito lá, que tem o pessoal do Arrozê, da fazenda ali, então vai ser feita a primeira etapa, e depois isso a próxima etapa, então em duas etapas. Então agora vamos focar aqui em fazer toda a terraplanagem, para que preparar para que possa receber o concreto. Ainda este mês, esse é o plano, digamos assim, esse é o cronograma, então é uma obra de 3 milhões e meio, recurso inteiro próprio, basta a empresa fazer, fazer medição e receber, então realmente às vezes é muito mais, estamos cobrando em cima realmente agilidade, celeridade, para que a gente possa estar entregando também essa cabeceira aí, que está dentro do nosso plano de governo, está dentro do projeto do Transforma Capivari, então realmente vai ser com todo o calçado, iluminação, realmente uma acessibilidade, realmente é um grande projeto, para que a gente possa trazer mais desenvolvimento, mais infraestrutura para a nossa cidade, principalmente aqui para o bairro de Santo André. Adam também falou sobre o andamento da cabeceira da ponte. Então a cabeceira em si já foi feita a questão de sondagem, agora vai ser feita com terra armada, então o pessoal já está confeccionando as placas, então realmente é uma obra bem complexa, uma obra grande, então realmente a parte de treinagem já foi toda executada, agora realmente é trabalho, é trabalho, para que a gente possa estar pavimentando aí, fazendo essa pavimentação aí, que o tempo de curação do concreto é em torno de 28 dias, então realmente é questão de tempo, o solzinho apareceu, está colaborando, agora é só trabalhar e trabalhar. Sobre prazos, o secretário de Infraestrutura de Capitário de Baixo, Adam Dutra Machado, falou que a obra precisou de um aditivo de tempo, e só ficará pronta em 2024. Então, o nosso primeiro cronograma já era para estar finalizado, então era um projeto de licitação em 90 dias, mas choveu muito, deu muito transtorno, foi feito um aditivo agora de prazo, a nossa ideia é que até o finalzinho de janeiro a gente já possa estar entregando toda a nossa parte. A gente sabe que o Lado do Barão já começou, já deu a parte da Gio Medeiros, o Estado começou pela cabeceira da ponte, isso é muito legal, muito louvável, então realmente aqui, nosso recurso é inteiramente próprio, do nosso município, 3 milhões e meio, então é questão de tempo, acho que no primeiro semestre aí, Deus queira que até o carnaval a gente possa estar inaugurando aí, possa estar fazendo essa grande entrega, essa grande obra. O Lado de Tubarão continua em obras, quem está prestando serviços, é a mesma empresa que está fazendo a pavimentação da rodovia a Gio Medeiros. Reportagem Marcos Vinícius. Obrigado, Vini, muito bom o trabalho do Vini, inclusive as imagens de drone, a gente mostra, pode deixar inclusive lá, Dematê, por favor, as imagens que são muito bonitas, da ponte pronta. Agora, me parece assim, que há uma grande alegria, uma grande felicidade, por parte da Prefeitura de Capivarei de Baixo, por essa obra dos acessos, sendo que essa obra já deveria estar pronta, ao mesmo tempo em que a ponte estava sendo feita. Por óbvio, para que quando a ponte estivesse pronta, o acesso já estivesse pronto. Então, a Prefeitura está entregando o acesso para a ponte muitos meses depois de a ponte ficar pronta. E há uma grande comemoração por parte da Prefeitura em razão desse trabalho que está acontecendo. Eu, de fato, não consigo entender esse tipo de reação, mas tudo bem. Vamos para o intervalo aqui na cidade. Daqui a pouco tem o link Cidade. Aliás, um assunto importante envolve trânsito em Tubarão. Até quando a Prefeitura de Tubarão, através da Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio, e aí envolve a Secretaria, envolve a Guarda Municipal, enfim, até quando a Prefeitura vai continuar permitindo que obras aconteçam em ruas importantes de Tubarão, como no centro, por exemplo, em um horário onde a cidade está pulsando, está vivendo? Digo isso porque hoje à tarde a gente teve durante boa parte da tarde uma interrupção na Marechal Deodoro, desde a esquina com a Rui Barbosa, onde tem a rótula, até a esquina com a Coronel Colasso, onde nós temos as pontes ali. E aí aquele trecho ficou hoje à tarde de Matê, completamente interditado. Então quem chegava pela Marechal, via Morrotes, por exemplo, tinha que entrar na Rui Barbosa e pegar a Marcolino. Quem atravessava as pontes tinha que seguir reto, não podia virar direita, porque nós estávamos tendo um trabalho ali que era de iluminação. Natal está chegando, a cidade está ficando preparada para o Natal e ninguém está discutindo a importância dessa obra. Agora, poxa vida, por que é só em Tubarão que essas obras acontecem nesses horários? É tão difícil fazer no fim de semana? É tão difícil fazer. Aí até não sei porque envolve segurança, mas à noite, mas fim de semana, por exemplo. Impressionante. Assim, me parece que só Tubarão faz certo e as outras cidades fazem errado, entendeu? As principais cidades, as cidades do nosso porte, todas erram e só a nossa acerta, porque não é possível. É só em Tubarão que acontece isso. É só em Tubarão que uma empresa, neste caso é a empresa que está sendo contratada para fazer serviço de iluminação aqui na cidade para o Natal, contratada pela prefeitura, que simplesmente à tarde interrompe uma das principais avenidas do centro e fica fazendo o trabalho dela e a prefeitura autoriza. Impressionante. Deve ser só Tubarão que acerta, né? Todas as cidades erram, só Tubarão faz certo. É uma cidade inovadora, como sempre, né? A nossa querida Cidade Azul. Não sei. Eu não sei se eu reclamo demais com isso, se eu sou chato demais, porque eu vivo falando disso aqui, né? Vivo falando disso aqui, que eu não consigo concordar com esse tipo de coisa. Deve ser, né? É muito ranzinza, né, Dematê? Também acho. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade, o ouvinte ligado pela notícia. Sapato grátis para você. É isso mesmo. Corre para Impacto Calçados do Centro de Tubarão, preencha seu cupom e concorra a um ano de sapato grátis. Basta ir na loja e preencher, mas vai rápido, porque essa promoção é por tempo limitado. Impacto Calçados, Centro de Tubarão. Previsão do Tempo na Cidade é oferecimento de Nunes Agropecuária, Copagro, Uni20 Fucap, Sky 7 Rooftop, Atitude Calçados e Impacto Calçados. Depois de uma quarta-feira de muito sol e de bastante calor, a Ipagre-Sirã está projetando algumas mudanças no tempo e na temperatura para amanhã. Segundo a Ipagre, o dia será de sol entre nuvens com uma pequena possibilidade de chuva, mas não será um dia ensolarado. Nós teremos nebulosidade, segundo está dizendo aqui a Ipagre. Mínima 17, máxima 31. Na sexta-feira, por enquanto, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Corre para Impacto Calçados do Centro, preencha seu cupom e concorra a um ano de sapato grátis. Promoção por tempo limitado. Sky 7 Rooftop, venha conhecer o rooftop mais charmoso da região, de terça a sábado, no edifício Seven, em Tubarão. Uni20 oferece pós-graduações em diversas áreas. Ligue para 3623-600 e descubra como alcançar os seus objetivos. Compre arroz Copagro, porque é aqui da região e porque sua família merece o melhor. E Nunes Agropecuária, que em dias de chuva, em dias de calor, em dias em que você tem preguiça de sair de casa, ela faz a entrega Relâmpago. Chame a Nunes Agropecuária no 3622-3425. Quer ficar em dia com a Celesc? De 6 de novembro a 31 de dezembro, você terá uma oportunidade única de negociar e regularizar seus débitos. É só levar um documento de identificação com foto em qualquer loja física da Celesc em todo o estado e estar com o seu cadastro atualizado. Você vai poder parcelar débitos vencidos, ajuizados ou não, mediante pagamento de entrada de no mínimo 10% e o saldo restante em até 24 parcelas e ainda terá isenção da cobrança de juros e multa por atraso. É a Celesc sempre pensando em você. Cidade. No Uni20 e FUCAP tem laboratório de análises clínicas no Hospital do Curso de Medicina Veterinária, atendendo todos os tipos de animais. 988-359217. Fala sério! Rádio Cidade. Ômega 3 da Estrato Verde é essencial para a saúde cardiovascular, regula níveis de colesterol, melhora de foco e concentração. Possui ácidos graxos de alta qualidade. Rualtamiro Guimarães 665. Siga arroba Estrato Verde. Você sabia que a Copagro é uma cooperativa comprometida em fortalecer o cooperativismo e seus princípios? É verdade, mas não para por aí. Com a Copagro você pode ter certeza de que está comprando de quem trabalha focado na excelência. Copagro, a cooperativa que valoriza o cooperativismo, o meio ambiente, as pessoas e o futuro. Copagro, porque sua família merece o melhor. Hum, cheirinho de comida caseira. Girafas Farol Shopping está de cara nova. Você já experimentou os deliciosos pratos dos girafas? Ainda não? Ah, você não sabe o que está perdendo. Temos opções de pratos a partir de R$ 19,50. Isso mesmo, R$ 19,50. Corre para os girafas, estamos no Farol Shopping. Vem, girafas, a vida é um prato cheio. Você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade, o ouvinte ligado pela notícia. 5h29 agora. Obrigado pela sua audiência no Jornal da Rádio Cidade. Um abraço aqui para o Romulo Andrade Vieira, para o Paulinho Emerick, também para o Rodrigo Venâncio dos Reis. Rodrigo está dizendo que em Criciúma tem algumas obras também em horário de pico, está dizendo o Rodrigo aqui. O Fabiano Roberto está dizendo que ano passado boa parte da iluminação de Natal foi feita à noite. Tem sido feito em Tubarão também. Ontem eles estavam trabalhando, inclusive, mas nesse horário é complicado, gera muito transtorno. Abraço para o Ricardo Damian, que também está acompanhando a gente aqui no WhatsApp da Cidade. Vamos agora ao Link Cidade, assuntos da política catarinense. Link Cidade, uma conexão de opiniões. Roberto Azevedo é o nosso comentarista aqui do Grupo Catarinense de Rádios, está em Florianópolis e fala com a audiência da cidade agora. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, Matheus Aguiar, boa tarde, Eduardo Madeira, boa tarde à nossa equipe técnica e a você que nos acompanha, é razão da nossa existência, a tal da audiência. Boa tarde, Matheus, que tem a participação de quem está conosco na cidade de Tubarão e na cidade em dia, Criciúma. Eduardo Madeira, boa tarde. Boa tarde, Matheus, um abraço para ti, um abraço para a nossa audiência em Tubarão e também para o Roberto Azevedo na capital. Roberto, eu citei aqui o termo curioso, para ser bem cauteloso até, sobre essa união, essa aliança entre o Partido Novo e o PSD, que nós vimos hoje em Santa Catarina. Explica melhor, por favor. Ela é, num primeiro momento, restrita a Joinville. O PSD apoiaria a reeleição tanto do prefeito Adilson, Adriano Silva, quanto da vice dele, Rejane Gambim, ambos do Novo. Mas não pode ficar com um olhar somente na questão de Joinville. O Adriano Silva foi o primeiro prefeito eleito pelo Novo no Brasil. Rejane Gambim é a primeira vice. Ela que é jornalista, para quem não sabe. E esta questão tende a se alastrar pelo Estado. Já se fala que os dois partidos, PSD e Novo, estarão juntos em Blumenau. Apoiando o Daíra Tramontim, o PSD lá indicaria o vice. Em Joinville, não. Apoiaria integralmente a chapa do Novo, Adriano Silva e a Rejane Gambim. Também pode-se ter algum desdobramento em Criciúma. Por que não? O PSD é o partido atual do prefeito Cláudio Salvaro, que tem pretensões de ter um candidato. E deve até haver uma disputa dentro do PSD, do Criciúma Mendes, para indicar quem será o candidato. Já que o deputado federal Ricardo Guidi postula essa condição de pré-candidato à prefeitura de Criciúma. Então, pode haver um acordo com o Novo, mesmo que você diga, mas aqui no sul do Estado, o Novo ainda é incipiente, é um partido menor. Não interessa, é mais um apoio, e um apoio formalizado. O mesmo deve ocorrer em outras cidades, por exemplo, em Chapecó. João Rodrigues, prefeito da cidade, uma das maiores lideranças do PSD no estado de Santa Catarina. Ele estava presente em Joinville, num restaurante que tem um nome muito sugestível para esse ato político, Santa Mistura. Não, tá brincando, tá falando sério? Não, sério, o nome do restaurante é Santa Mistura. Acho que cortou a conexão do Azevedo, né? Foi só perguntar do restaurante. Já começa a conversar sobre 2026, já começa a conversar sobre 2026, não só sobre 2024, a eleição do ano que vem. Portanto, é uma aliança robusta, não esquecendo que o PSD foi governo durante oito anos com o Raimundo Colombo, estava junto com o MDB quando o MDB estava no poder, ficou 20 anos praticamente no poder em Santa Catarina. Ele, que é uma costela do DEM, simplesmente separada pelo Gilberto Cassado, para dar apoio à Dilma Rousseff, eleita em 2014. 5h34, Eduardo Madeira. Agora, é interessante observar esses movimentos, né, Azevedo? Tanto pensando no ano que vem, quanto pensando em 2026, e a gente observa alguns partidos meio quietinhos ainda, olhando bem onde vão pisar, mas dois partidos a gente observa que estão, de certa forma, com o pé no acelerador, né, que é o PSD, como você descreveu, já fechou essa parceria junto com o novo, e o próprio PL do governador, né, que tem filiado prefeitos, e aí talvez sejam os dois partidos mais destacados aí, olhando para o ano que vem, quanto para 2026. Perfeita a tua colocação, Eduardo Madeira. Tanto que ontem, lá em Brasília, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de Palhoça, que é do Podemos, era, né, Eduardo Fretia, ele diz que é Fressia, mas tudo bem, o pessoal também chama de Chiodine e Chiodine, lá vai o meu nono de novo se revirar no caixão. Mas a questão não é essa, a questão é que são dois partidos que estão se mexendo, o PSD cresceu muito, ontem o PL filiou o prefeito de uma das dez maiores cidades de Santa Catarina, que é a Palhoça, né, e ainda criou uma situação dentro do Podemos, porque o presidente estadual do Podemos é o deputado Camilo Martins, que era o prefeito antecessor e padrinho político de Eduardo Fressa. Aí se pergunta, até quando ele continuará presidente do Podemos e não migrará para o PL? Até que tenha uma janela, existe uma janela em março do ano que vem, para a eleição municipal ele pode se aproveitar disso, mesmo que não concorra. Mas o fato é que pode acontecer, se fala muito no enfraquecimento do Podemos Brasil afora, né, então Camilo Martins poderia migrar, tentei contato com ele hoje e não consegui migrar para o PL. Por que isso? É muito forte, como em todas as regiões de Santa Catarina, a presença do bolsonarismo. E tem muita gente que acredita que se não tiver com o 22 na urna no ano que vem, é o caso do Fressa, que é candidato à reeleição, provavelmente terá problemas. Mas aí a gente vê que existe vida fora do bolsonarismo e fora do PL. Quem não está gostando nada dessa costura entre o Novo e o PSD é o governador Jorginho Melo, presidente estadual do PL, porque ele sonhava em ter o Novo perto dele, por conta da amizade com o governador de Minas, Romeu Zema, também primeiro governador eleito pelo Novo, e que é um presidenciável para 2026 e que é também um apoiador de Bolsonaro no segundo turno, foi um apoiador de Bolsonaro no segundo turno na eleição de 2022, e fazer essa costura. Tem um outro detalhe, a gente já falou muito esse assunto, mas é sempre bom lembrar, o Novo precisa de alianças robustas e de partidos que estejam com ele, que tenham bastante tempo de rádio e televisão, que é coisa que ele não tem mais. Ele precisava eleger sete deputados federais na eleição de 2022, para ter tempo de rádio e TV, fundo partidário e fundo eleitoral, mesmo que ele diga que não usa. Muito pelo contrário, o Novo mudou de posição, está com alianças, políticas com alianças, como esta pré-alianças, compromisso com o PSD, e ainda mais, fazendo com que aquele dinheiro do fundo eleitoral, que foi depositado de 2019 a 2022, não usa o valor, mas usa os juros da aplicação no banco, porque é um dinheiro que não dá para devolver. Então, é uma guinada também. Não abre mão dos seus valores liberais, livre iniciativa, diminuição do Estado, etc. e tal, mas tem que fazer aliança, senão não vai ter nem como mostrar seus candidatos na eleição em 2024. Perfeito. Roberto, a gente ouve tanto, a nossa audiência ouve tanto, a necessidade de reformas no Brasil, reforma política, reforma da Previdência, tudo quanto é reforma tem que acontecer. E por um milagre, poderemos estar, estamos muito próximos, aliás, de uma delas, a tributária, que está sendo votada no Senado hoje. É verdade, tem lá um debate interminável, eu estou assistindo aqui a sessão deliberativa da reforma tributária. É importante para o Brasil, mas eu já comentei isso antes, vou comentar de novo. Nós teremos a reforma tributária que é possível fazer, e não necessariamente a reforma tributária que nós queremos que seja feita. E eu explico, quando se falou de imposto único, imposto de valor agregado, se imaginava que ia diminuir a carga tributária sobre os brasileiros, tanto as pessoas físicas, que somos nós, cidadãos, quanto as pessoas jurídicas, que são as pessoas que criam um emprego, e imaginava-se que tivéssemos a oportunidade de exercer melhor a gestão do recurso que os estados e municípios arrecadam com impostos. Nada disso. Vai continuar centralizado no governo federal, inclusive haverá um conselho que terá que fazer a gestão para dizer quanto vai para os municípios e estados, e a própria aprovação da lei já prevê a criação de um fundo que vai regularizar a situação a partir de prováveis perdas, prováveis perdas que estados e municípios vão ter. Então, se você tem um fundo e um conselho, é porque você admite que vai ter perda para estados e municípios. E as coisas acontecem aqui. Santa Catarina despeja mais de 70 bilhões de reais por ano em impostos para Brasília. E recebe, quando recebe muito, recebe 12, 15% disso. Deveria ser no mínimo a metade para também repartir com os municípios, os 295 municípios. Mas esse é um absurdo, hein? Então, nós vamos ver, como eu disse, a reforma que pode ser feita e não a reforma que nós queríamos que fosse feita. Evidentemente, a oposição está deitando e rolando, diz que nós vamos ter o imposto mais caro do mundo, mas isso a gente só vai poder avaliar a partir do momento que ele for cobrado. Tem um bom exemplo de como poderiam funcionar as coisas para o Brasil. A pequena e a média empresa, ela paga o Simples Nacional. O Simples Nacional reduziu todos os impostos federais, estaduais e municipais num único tributo. E a carga sobre esse tributo é exato 6% do valor de tudo que a empresa arrecada no mês. Se chama Simples Nacional. Resultado prático. Pega-se o bolo, quem tem empresa sabe disso, e desse bolo você vê lá, quando paga lá a guia do Simples Nacional, tanto vai para a Prefeitura, ISS, tanto vai para o governo federal, tanto vai para o PIS, com o fim, tanto vai para o governo do Estado. Está tudo explícito ali. Quer dizer, ninguém perde dinheiro. Mas nesse IVA que vai ser criado, porque vai ser um imposto e vai ser também uma contribuição. O problema é a contribuição. Porque essa contribuição vai ficar diretamente com a União, o governo federal, e o imposto que vai ser repartido. Mas quem vai fazer a repartição? É a mesma pessoa que fica com o bolo hoje, que é a pessoa em linguagem figurada. É o governo federal. O governo federal que manda tudo, que gasta tudo, que serve tudo. E não é desse governo, não. Não adianta politizar e colocar ideologia no processo. Então, todos os governos. É o governo Lula, o governo Bolsonaro, o governo Temer, o governo Dilma, o governo Lula, o Fernando Henrique, o governo de Itamar Franco, o governo de Fernando Collor de Mello, o governo de José Ribamar Sarney. Todos pegaram o dinheiro dos estados e municípios e a União virou esse povo gigantesco, esse mastodonte que a gente tem que, na prática, diminuir do tamanho. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Gostei do mastodonte. Roberto Azevedo, comentarista da cidade. Eduardo Madeira, abraço. Um abraço, até amanhã. Reforma tributária em pauta, está sendo votada agora no Senado. Sessão que é longa, naturalmente, já começou há algum tempo, vai demorar mais algum tempo. Vamos lá. Está falando agora, não tem aqui o... Confesso que não o conheço. Ah, senador Eduardo Braga. Eduardo Braga, MDB do Amazonas. Vamos ver o que ele está falando aqui na TV Senado. A proposta de emenda constitucional número 45 de 19, subemenda número 803 da CCJ. Inclua-se no inciso 9 ao parágrafo 6º do artigo 156-A da Constituição Federal, na forma do artigo 1º do substitutivo da proposta de emenda constitucional número 45 de 2019. Artigo 156-A, parágrafo 6º do inciso 9º. Bens e serviços que promovam a economia circular visando a sustentabilidade no uso de recursos naturais. Vai longe aqui, né? Mas a gente está de olho aqui na TV Senado e a sessão que deve ter ainda hoje a votação da reforma tributária, o projeto de lei e, naturalmente, a curiosidade pelo voto dos senadores catarinenses, que são três. Vamos para o intervalo? São 5h44 da tarde. Depois do intervalo, o que está dizendo o prefeito de Laguna, Samir Ahmad, sobre os fatos que estão acontecendo no município? O prefeito gravou um depoimento. Há alguns minutos a gente vai reproduzir aqui para acompanhar o que tem dito o prefeito de Laguna. Já voltamos. Você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade, o ouvinte ligado pela notícia. Você ainda está em dúvida se deve investir em publicidade no rádio? Eu trago um forte motivo para que sua empresa invista neste veículo de comunicação. O rádio está em todo lugar. Ele pode ser ouvido em casa por meio das ondas sonoras, pelo celular, em alguns aparelhos de televisão, no aparelho de som dos veículos ou ainda pela internet. O custo de produção de um comercial para o rádio é baixíssimo. Aqui na rádio, você nem paga por essa produção. Invista no rádio. O seu risco é bem menor. Vem aí! O quinto frango da praça da Pai de Tubarão. Sábado, dia 9 de dezembro. A retirada será feita na própria Pai pela Avenida Marcolino Martins Cabral em estilo drive-thru. Das 11 da manhã a 1 da tarde. Um cardápio completo, servindo duas pessoas. Com direito a frango assado, arroz, maionese, parofa e refrigerante. Faça sua reserva, se delicie com o almoço e ajude a Pai de Tubarão. Mais informações pelo WhatsApp 99979-8331. Apoio Grupo Catarinense de Rádios. Rádio 102 FM, Rádio Cidade FM, Rádio Monte Carlo FM e Portal SC todo dia. Cidade, 103.7 FM. O primeiro bar da Brahma rooftop do Brasil agora em Tubarão. Todos os sábados, feijoada a partir das 11 horas e happy hour com chopp em dobro todos os dias até as 20 horas. O chopp mais tradicional do país vem para o Bar da Brahma. 12º andar, edifício Seven, centro de Tubarão. A maior variedade de tintas você encontra no Ponto das Cores. Qualidade em produtos, soluções em pinturas, acessórios e revestimentos. Com os melhores preços da cidade. Equipe especializada para melhor atendê-lo. Ponto das Cores. Experimente colorir mais. Telefone 3622-2500. Cidade. No Cicred, a sua empresa tem tudo, inclusive apoio neste fim de ano. Se precisar de capital de giro para o 13º dos seus funcionários, conte com as nossas taxas justas e primeira parcela só em janeiro de 2024. Além de um atendimento parceiro e próximo para administrar o dia a dia, fazer planos de expansão e realizar os seus projetos. Aqui no Cicred, não é só crédito, é ter com quem contar. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Crédito sujeito à análise e à aprovação. Fala sério! Rádio Cidade! A magia do Natal está chegando! Preparem-se para iluminar e encantar! O Grupo Catarinense de Rádios, a 102 FM, Rádio Cidade FM, Monte Carlo FM e o Portal SC todo dia se uniram para presentear você. Está aberta a competição que vai transformar nossas ruas e lares em verdadeiros contos de fadas. Concurso Luzes de Natal. Capriche na decoração da sua residência ou ponto comercial e ilumine o espírito natalino. Para as residências mais bem decoradas, o prêmio é de até R$ 1.500,00. E para os estabelecimentos comerciais, o prêmio é em publicidade na Rádio 102 FM, Rádio Cidade FM ou Monte Carlo FM. Acesse o portal sctododia.com.br, confira o regulamento, clique no banner e faça a sua inscrição até o dia 15 de dezembro e mostre seu talento na arte de iluminar o Natal. Compartilhe o brilho e a alegria deste momento único e faça nossas ruas e lares reluzirem com a magia desta época tão especial. Concurso Luzes de Natal Patrocínio Sergal, há 60 anos iluminando a vida de seus associados. Presidente Gelson Bento, vice Tiago Goulart e diretoria. Pensa em comprar materiais elétricos com melhor preço e qualidade? Vá até a JB Materiais Elétricos, o Boteguinha, Rua Altamiro Guimarães, em Tubarão. Cuide do seu pet com conhecimento. Nesta semana, no Minuto Pet, tire suas dúvidas sobre animais exóticos. Participação da especialista doutora Cecília Wisnievski. Minuto Pet, todas as quintas, às 8h20, no Notícias da Cidade. Você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade, o ouvinte ligado pela notícia. 10 minutos para o Jornal da Rádio Cidade, na informação do fim da tarde, para você que está em 103.7 e também em live no YouTube. Infelizmente, hoje tivemos a morte de um jovem de 24 anos em um acidente muito grave que aconteceu em uma das marginais da BR-101, no município de Sangão. O acidente aconteceu no começo da tarde, por volta de meio-dia e vinte, no quilômetro 360 da BR. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o jovem, de 24 anos, perdeu o controle da direção do caminhão. Ele dirigia um Ford cargo com placas de 13 de maio, tombou o veículo na pista, o caminhão estava carregado com um revestimento refratário para fornos e argamassa e, com o impacto, acabou capotando o caminhão e, infelizmente, ele acabou morrendo no local. A CCR Via Costeira também fez o atendimento e o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo e fazer a identificação. Em Laguna, 5h51, o prefeito Samir Ahmad publicou nas redes sociais um vídeo com a seguinte legenda é meu dever esclarecer aos lagunenses sobre os fatos que estão ocorrendo noticiados nas redes sociais e na imprensa. Quero reafirmar que o processo de compra não passou pelas minhas mãos e estou tomando todas as medidas necessárias. Entregamos o processo ao Ministério Público, abrimos uma investigação e afastamos as pessoas envolvidas no processo. Fala, prefeito. Olá, pessoal. Eu venho aqui para fazer esclarecimento a todos os munícipes lagunenses sobre os fatos que ocorreram esta semana e a semana passada. Foram muitos noticiados na imprensa e em rede social. Diferente do Tribunal da Integrante, o administrador público não pode condenar sem antes se cercar de elementos e de provas. O que eu posso garantir nesse primeiro momento e isso, e que é fácil de provar, é que esse processo de compra nunca passou em minhas mãos. Mesmo assim, em razão da prudência, eu determinei a abertura de investigação e o afastamento de todas as pessoas potencialmente envolvidas nesse processo. Mas, como disse, ninguém deve ser condenado sem ter provas e ser respeitado o seu direito à ampla defesa. Toda essa situação me entristece, mas eu vou continuar firme, cuidando da nossa cidade e respeitando o mandato que a população de Laguna me conferiu. e eu trouxe também aqui o Cléber, que é o nosso auditor da saúde, que vai falar um pouco sobre também esse episódio. Fala, Cléber. Prefeito, boa tarde. Estamos à disposição da Auditoria de Saúde para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que tiver. E aproveitar o momento que quem recebeu o material com a data de validade alterada pode procurar a sua coordenação à direção do seu colégio para de imediato o prefeito realizarmos a troca. O prefeito não sabia. O prefeito está dizendo de novo, publicamente, que não sabia da compra de R$ 1,2 milhão para esse kit de higiene bucal. Como assim o prefeito de Laguna, que é uma cidade importante, mas não é uma grande cidade no quesito tamanho, população e tal, tamanho da máquina, não sabia de uma compra como essa? Poxa, vida. E os comentários na própria página do prefeito mostram que a sociedade em geral não concorda. Por exemplo, palavras do prefeito continuando a cuidar de Laguna. Como assim que cuidados são esses que diz que não participou e não sabia da compra? Como um gestor que diz que está cuidando de uma cidade deixa a cargo de outros decidirem os gastos da sua responsabilidade? Comentou aqui na publicação do prefeito, na página do prefeito um participante. Mais uma. Prefeito, com todo respeito, se o senhor é um grande administrador, não está por dentro de uma compra dessa envergadura e não verifica os gastos do município de perto. Talvez seja interessante rever os procedimentos internos da prefeitura. Mais uma aqui. Prefeito, não tem mais o que se explicar. A gestão, infelizmente, foi para o brejo. Concorda e tudo. Acabou. Mais uma aqui da publicação do prefeito. Quando é para uma cirurgia de risco, quando é para um atleta que precisa para um campeonato fora do estado, tudo é mais difícil. Aí aparece isso? Complicado. E mais uma. Preocupante essa situação de liberar um milhão e duzentos mil e dizer que não sabia. Imagina o resto que pode estar passando. Enfim. E aí são muitos comentários na própria página do prefeito aqui no Instagram. Em geral, um ou outro ainda diz que confia no prefeito, faz elogios ao prefeito, mas a grande maioria faz críticas ao prefeito. Não tem convencido a sociedade de Laguna Samir Amad sobre essas denúncias que envolvem a prefeitura. Por exemplo, lá na Câmara de Vereadores, a comissão processante vai investigar supostos crimes de superfaturamento cometidos no município e a reportagem tem detalhes. Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Laguna acatou uma denúncia de três moradores do município contra o prefeito Samir Amad e o vice-prefeito Rogério Medeiros. No documento destinado ao presidente da Câmara, Irã Ramos, os munícipes acusam o prefeito de improbidade administrativa e de organização criminosa. Kleber Lopes, um dos vereadores que deu parecer favorável à denúncia e que já vinha divulgando nas suas redes sociais as supostas irregularidades no contrato, fala sobre o caso. Primeiro fizeram na saúde, com kits ali para ensinar a crescer sorrindo, onde foram adquiridos kits no valor de 600 reais, uma pasta de dente vencida, uma escovinha de dente, um livrinho, um chaveirinho, que a prefeitura licitou, licitou esse projeto, que o kit saiu a 600 reais cada um e a gente viu, e quem teve aqui na coletiva de imprensa com o prefeito deu, viu que eles não falaram nada com nada, a secretária de saúde foi demitida, a adjunta foi demitida, a secretária de finanças foi demitida e a situação é crítica aqui em Laguna. Além do kit relacionado à higiene bucal, há também o kit de conscientização contra a Dengue, que teve a licitação vencida pela mesma empresa. Também tem o kit da Dengue, que foi também comprado por essa empresa, Bela Louse, que é do Roberto Alves também, no valor de 430 mil, mil kits, saiu a 430 reais cada kit, e a gente vê que um kit daquele ali não custa 30, 40 reais, então estão rasgando o dinheiro da saúde, a gente fica triste, até porque Laguna é uma das cidades mais antigas do Brasil, e a gente não queria que Laguna estivesse na mídia nessa confusão que está nesse embrólio que está aí em toda Santa Catarina, que essa empresa fez, e tenho certeza com a abertura dessa CPI que a gente abriu na última sessão, a situação vai ser bem esclarecida e eu tenho certeza que tanto o prefeito como o vice-prefeito e como o amiguinho do prefeito que se beneficiou em todas as licitações, vão ser condenados e vão ser afastados da prefeitura. O vereador Kleber Lopes afirma que o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Laguna, Roberto Carlos Alves, é o prefeito em exercício do município. O Edil ainda destaca o tempo recorde do pregão eletrônico até o início do pagamento. Ele é praticamente o prefeito em exercício em Laguna. Eu não posso afirmar isso, mas se tu for na prefeitura, tu vai ver ele todo dia lá despachando na prefeitura. Então é complicado, né, cara? E assim, a Câmara de Vereadores em Laguna, queria parabenizar os vereadores Patrick, o vereador Romenig, a vereadora Deise, o vereador Gustavo, o vereador Rodrigo e o presidente Irã, né? Nós sete abrimos essa processante, né? Até porque, cara, a gente tem que dar um esclarecimento para a nossa cidade, para o Estado e para o Brasil, né? Não pode o que eles estão fazendo na saúde. E tenho certeza absoluta, as provas são contundentes, né? Não... Só para te ter uma ideia, o kit dentário do dia da publicação, do dia da publicação do edital até o dia do pagamento levou 21 dias. Além da comissão processante, essa, diferente da CPI, enviada por três cidadãos do município e apoiada pelos vereadores da oposição, uma CPI também foi aberta no município. Essa, através do requerimento do vereador Luiz Otávio Pereira, da base governista, e que investiga especificamente irregularidades dentro da pasta da saúde. Nesta terça-feira, foram exonerados três membros do primeiro escalão da prefeitura. Gabriela Siqueira, secretária de saúde, Silvana Vieira, secretária adjunta, de saúde que havia assumido a pasta enquanto Gabriela estava de licença à maternidade, e Cláudia Bonaza, secretária de finanças do município, que recém foi empossada. No momento que essa matéria foi fechada, a prefeitura de Laguna estava iniciando o recolhimento dos kits de higiene bucal por conter cremes dentais fora da validade. O prefeito Samir Amade se manifestou pelas suas redes sociais, dizendo que tudo não passava de acusações do Tribunal da Internet e que estaria trabalhando junto ao judiciário para esclarecer os fatos. Reportagem Eduardo Fogaça. Fogaça caprichou no texto, que é inacreditável, parece que é um conto de fadas, parece que é uma ficção. Eu pesquisei no Google. Prazo de validade creme dental. Estou aqui com o site da Oral B. Vamos fazer a propaganda aqui aberto. normalmente a pasta de dentes tem um prazo de validade de dois anos a partir da data de fabricação que se pode encontrar impressa no fim do tubo. Esta destina-se principalmente a pastas de dentes que contenham flúor, uma vez que é o ingrediente principal na prevenção de cáries e no reforço do esmalte enfraquecido. Quer dizer, além de todas as coisas absurdas, né gente? Eles entregaram pasta de dente que não tem um prazo de validade curto, não é um produto que vence rápido, tem um prazo de dois anos vencida. É a cidade de Laguna que segundo o vereador praticamente é comandada não por Samira Amade mas sim por Roberto Alves. É o que está dizendo o vereador Keck aqui na Rádio Cidade. Seis horas e um minuto seis e um você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade assistindo no YouTube sempre com o apoio de Casas Freta que está na semana dos sofás e poltronas. Ofertas inéditas para você aproveitar o melhor do Esquenta Black Friday. Artilustres loja de fábrica e importados iluminação para sua casa ou escritório peça seu orçamento no WhatsApp da Artilustres o telefone é o 36268519 e a loja não fecha ao meio dia. Deliciosos pratos sanduíches sobremesas e aquele happy hour que só os girafas do farol shopping tem. Girafas a vida é um prato cheio. A gente volta depois do intervalo aqui na Cidade para você que está conosco com mais informação e também mensagens da nossa audiência. Você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade o ouvinte ligado pela notícia. Cidade FM CYD 742 Cidade FM 103.7 A Rádio da Cidade Colina Chevrolet sua concessionária para Tubarão e região informa a temperatura Agora em Tubarão 28 graus e meio Atenção Tubarão e região de quarta a domingo preço baixo procedência e o melhor negócio é no Mega Feirão do Grupo Colina mais de 500 carros no Pátio da Colina em Tubarão seminovos a preço de custo transferência grax taxas a partir de zero ou a primeira parcela para 2025 só está faltando você no Pátio da Colina em Tubarão de quarta a domingo Mega Feirão do Grupo Colina Reciclagem de lixo faça a sua parte confira os horários de coleta seletiva no seu bairro acesse www.racle.com.br você separa o lixo e todos saem ganhando Racle Limpeza Urbana Cidade Neste sábado vem pra rua vem curtir o dia D com muitas atividades para você e sua família brinquedos e muita diversão para as crianças com espaço gourmet feira de adoções de pets atividades em saúde e muito mais o comércio estará aberto das nove da manhã às cinco da tarde para ir às compras vem curtir vem pra rua um convite CDL e Sesc Cidade 103.7 FM Você ainda está em dúvida se deve investir em publicidade no rádio? Pois eu trago um forte motivo para que sua empresa invista neste veículo de comunicação Você tem urgência em vender algo ou apenas substituir um anúncio? É rápido e simples O rádio consegue produzir para você e programar em poucas horas Isso em pouco tempo o seu comercial está no ar para alcançar o público-alvo O custo de produção de um comercial para o rádio é baixíssimo Aqui na rádio você nem paga por essa produção Invista no rádio O seu risco é bem menor Educação Uma das prioridades do Tribunal de Contas de Santa Catarina Sempre com um olhar atento e cuidadoso sobre a qualidade do que é oferecido nas escolas para as crianças do nosso estado Além de fiscalizar reconhece e valoriza as boas práticas Seja você também um parceiro do TCE e ajude a melhorar a qualidade do ensino em nosso estado TCE O Tribunal da Governança Pública Catarinense Fala sério Rádio Cidade Quando o assunto é cuidar do seu carro deixa pra gente Oficina de Vantagens do Serviço Chevrolet Só aqui tem descontos de 20% nas revisões preventivas a partir de 30 mil quilômetros para toda a linha de veículos Chevrolet e paguem até 4 vezes sem juros Troca da correia dentada e tensionador por 4 vezes de 109 com mão de obra inclusa e 1 ano de garantia Acesse chevrolet.com.br busque por ofertas de serviço e agende o seu No trânsito escolha a vida Chevrolet O Notícias da Cidade edição de sábado é o programa que traz informação para o seu fim de semana Reportagens entrevistas e os assuntos em destaque do Sul Catarinense Notícias da Cidade edição de sábado semanalmente às 7 da manhã O fato a notícia em primeira mão está entrando no ar o jornal da Rádio Cidade o mais completo da região Apresentação Matheus Aguiar Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Cidade 6 horas e 6 minutos da noite 6 e 6 quarta-feira dia 8 de novembro o oferecimento da segunda hora do programa é de girafas com deliciosos pratos sanduíches sobremesas e aquele happy hour que só o girafas do farol shopping tem girafas a vida é um prato cheio arte lustres loja de fábrica e importados iluminação para sua casa ou escritório peça seu orçamento whatsapp 3626 8519 sem fechar ao meio dia Começou na Casas Freta a semana dos sofás e poltronas ofertas inéditas para você aproveitar o melhor do esquenta Black Friday Clima na cidade tudo sobre o tempo o dia já começa com maior nebulosidade na parte do oeste e sul de Santa Catarina e tem condições de chuva e temporais localizados no decorrer do dia isto devido a uma frente fria que será em deslocamento já por Santa Catarina e essa condição de chuva de temporais isolados se estende para as demais regiões a partir do período da tarde totais mais elevados de chuva estão previstos para o extremo oeste e para o oeste de Santa Catarina temperatura estará mais elevada no norte do estado o vento vai soprar do quadrante nordeste inicialmente com variação para noroeste passando a sudeste no decorrer do dia com intensidade fraca moderada e com rajadas especialmente na faixa litorânea a previsão é de que a sexta-feira seja um dia com variação de nuvens em Santa Catarina com a condição de chuva de temporais localizados a partir do período da tarde da região do oeste aos planaltos por influência de áreas de baixa pressão e no litoral e válido do Itajaí muitas nuvens condição de chuva ocasional em função da circulação marítima a sexta ela terá a temperatura mais amena no estado Gil Sânia Cruz meteorologista da IPAG com as informações do tempo para Santa Catarina Obrigado Gil Sânia dia de muito calor em Tubarão agora temperatura de 28 graus e meio chegamos a mais de 34 graus nesta quarta-feira aqui na Cidade Azul 6 e 8 da noite hora do Giro Internacional as informações com o Lucas Marques Durante os Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro em 2016 11 indivíduos suspeitos de ligação com o grupo radical libanês Hezbollah foram detidos sob acusação de conspirar para realizar ataques durante o evento esportivo essas prisões foram realizadas como parte da Operação Hashtag e ocorreram em diversos estados brasileiros incluindo Amazonas Ceará Paraíba Goiás Mato Grosso Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Paraná e Rio Grande do Sul em 21 de julho de 2016 naquela época o então ministro da Justiça Alexandre de Moraes anunciou que o serviço de inteligência do governo havia identificado mensagens em grupos de Telegram e WhatsApp sobre atos preparatórios de ataque os candidatos republicanos às eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024 realizam nesta quarta-feira seu terceiro debate televisionado sem Donald Trump o favorito nas pesquisas que está mais uma vez disposto a roubar o protagonismo de seus adversários como já havia feito nos dois anteriores o ex-presidente optou por não participar do debate realizado em Miami na Flórida por considerá-lo um exercício inútil devido a sua grande vantagem nas pesquisas o bilionário e seus concorrentes enfrentarão uma série de primárias a partir de 15 de janeiro o vencedor disputará as eleições de novembro com um candidato democrata provavelmente o presidente Joe Biden a Nintendo surpreendeu os fãs de Zelda ao anunciar que está desenvolvendo um filme live action baseado na amada franquia The Legend of Zelda a notícia emocionante foi revelada em um comunicado oficial da empresa trazendo esperanças e expectativas para os admiradores de Link e Zelda O treinador português Nuno Espírito Santo não comanda mais o Al-Ithihad equipe da Arábia Saudita que conta com nomes como Fabinho Cantê e Karim Benzema e de acordo com o jornal Al-Hiajá o estopim para dispensar o treinador teria sido uma discussão com o atacante francês a relação entre Nuno e Benzema não era das melhores a um certo tempo no entanto uma discussão entre os dois teria selado a demissão do português de acordo com o jornal Nuno teria afirmado que Benzema era preguiçoso A petroleira francesa Maurel Ipron retornará às suas atividades na Venezuela graças à flexibilização das sanções americanas em outubro anunciaram o grupo e o presidente da estatal Petróleos de Venezuela A companhia francesa indicou que a assinatura de uma série de acordos permite o início imediato de suas atividades no país sul-americano Giro Internacional Giro Internacional Muito obrigado Lucas Marques às 6 horas e 11 minutos e o Giro Internacional Prefeitura de Tubarão atualizou alguns minutos os números em relação ao Aedes aegypti aqui na Cidade Azul O número de focos do mosquito atualmente é de 123 e o bairro de oficinas lidera com 59 focos 22 na Vila Esperança e 8 no centro são os principais bairros Em termos de notificações são 390 registros neste novo levantamento Os casos confirmados são 22 sendo agora 6 deles autóctones ou seja transmitidos dentro da cidade e os casos descartados são 368 não tem nesse momento quadros suspeitos de dengue aqui na cidade de Tubarão Muita gente manda a gente recebe muitas mensagens aqui no WhatsApp sobre denúncias Ah, o terreno do vizinho Ah, o vizinho tem uma piscina A pessoa que mora aqui perto de casa deixa a água parada Enfim, o número para denúncias é o 36219051 36219051 Tem um WhatsApp também se quiser mandar mensagem WhatsApp da ouvidoria da prefeitura É o 984197361 984197361 para denúncias em relação em relação a possíveis focos do mosquito aqui na nossa cidade 6 horas e 12 minutos 6 e 12 Está chegando nesse fim de semana mais um dia D da campanha Cidadão do Bem É aquela campanha em que membros dos clubes de Rotary aqui de Tubarão ficam na frente dos supermercados um sábado por mês para pedir doações das pessoas que vão aos mercados fazer compras no fim de semana e aí depois essas doações são encaminhadas para instituições de caridade aqui do nosso município Então, sábado mais uma edição do dia D da campanha Cidadão do Bem A campanha Cidadão do Bem realizada pelos grupos de Rotary de Tubarão em parceria com o grupo catarinense de rádios através das rádios Cidade FM 102 FM Monte Carla FM promoverá uma ação no próximo sábado dia D Voluntários da campanha estarão identificados em supermercados parceiros que estão com os carrinhos da campanha disponíveis para receber os donativos O diretor da Avenida de Serviços Humanitários do Rotary Clube Tubarão Cidade Azul José Francisco de Aguiar conversou com a reportagem e dá mais detalhes No sábado anterior nós fomos contemplados com quase 3, 3,5 toneladas de alimentos que foram distribuídos a 8 entidades e nós não arrecadamos mais porque nós não tivemos voluntade para 2 supermercados Hoje nós, graças a Deus isso eu falo com prazer com satisfação hoje nós temos mais supermercados do que voluntários para trabalharem conosco e estamos inclusive agora tentando mais duas entidades beneficentes que serão agraciadas pela campanha Cidadão do Bem as quais nós visitaremos para vermos a legalidade a seriedade com que eles tratam as certificações que eles têm porque para estarem conosco tem que ser 100% legais Então eu gostaria de comunicar à população tobaronense aos cidadãos do Bem que nossas arrecadações estão satisfazendo bastante que nós os supermercados estão aderindo à campanha e que mais entidades também sérias interessadas estão nos consultando para possível adesão à campanha Aguiar cometa que os voluntários estarão portando jalecos e banners de identificação O supermercado vendo a disciplina a organização que nós estamos tendo com banners jalecos de identificação da equipe para evitarmos oportunistas inclusive com carrinhos coletores com placas de sinalização dos locais dos carrinhos que ficam fora do caixa e também esta equipe distante do carrinho coletor essa é a instrução que nós estamos dando a todos os voluntários para que fiquem distantes dos carrinhos coletores para não constrangerem algum cliente do supermercado que eventualmente um ou outro às vezes não pode doar ele fica constrangido em não poder doar e ter que passar em frente aos voluntários então nós pedimos a todos que fiquem distantes porque a doação é voluntária depende de cada um e depende do porte da capacidade de cada um Aguiar fala sobre a expectativa para o próximo dia a dia e detalhe aos supermercados parceiros nossa expectativa é de que nesse sábado e os próximos nós arrecademos em torno de 5 toneladas por sábado fora o dia a dia do mês é bom lembrar a população que cada entidade voluntária que trabalha conosco aquela que fez durante um mês um supermercado eles tem a obrigação de semanalmente passarem nos supermercados e nos carrinhos coletores recolherem as doações eu gostaria também de aproveitar Eduardo para avisar que os supermercados manentes de Capivari aderiram a campanha o Candoca também demonstrou interesse aqui onde era o P&G o melhor preço também aderiu então hoje nós temos o Giasse do Centro que é nosso parceirão o Giasse de Oficinas o Giasse Combo da BR-101 o Forte Atacadista da BR-101 o Depieri de Oficinas o Depieri de Vila Esperança o Depieri do Fábio Silva o Moniari do Maitá de Cima o Machado do Andrino Menegaz aqui da Avenida Pedro Zaperini e agora retornou a a a equipe né o Supermercado Fátima de São Martinho o diretor da Avenida de Serviços Humanitários comenta que há mais três supermercados em vista para serem parceiros da campanha ele também convida a população para ser solidária e efetuar as doações mesmo em dias de semana já que os carrinhos da campanha estão sempre presentes nos mercados reportagem Eduardo Mota Pois não obrigado Eduardo 6 e 16 campanha Cidadão do Bem não se esqueça sábado os voluntários em frente aos mercados aliás hoje nós temos falado bastante em nossa programação e continuaremos falando porque o foco dela é agora para o fim do ano da campanha luzes de Natal inclusive só acessando aqui basta entrar no sctododia.com.br já aparece um banner bem na abertura aqui da campanha e do processo de inscrição hoje de manhã a gente conversou aqui eu e o Milton sobre esse processo até porque nós temos duas categorias tanto a residencial quanto a comercial então a pessoa por exemplo ela vai fazer a iluminação a gente está convidando você que está acompanhando a gente agora a você iluminar a sua casa o seu comércio a sua loja a sua residência morador de tubarão pode ser em qualquer comunidade de tubarão não é no centro não é em oficinas não é no Maitá sendo morador de tubarão pode participar e aí a pessoa faz a inscrição no nosso site e uma equipe vai fazer a vistoria vai fazer a avaliação depois vai ter uma banca julgadora e os melhores serão premiados ganharam prêmios em dinheiro tanto na residencial quanto na comercial então é uma boa possibilidade aí de ganhar um dinheiro e o grupo catarinense de rádios claro está incentivando as pessoas a gente quer que a cidade de tubarão fique muito bonita fique iluminada que as casas estejam também todas bem enfeitadas para o Natal e as lojas também aliás as lojas sempre atraem clientes as lojas bem bonitas para o Natal enfim mais detalhes a gente vai contando ao longo dos dias aqui na programação e a gente traz também em detalhes o regulamento como funciona lá no sctododia.com.br da campanha Luzes de Natal 6h19 mudando de assunto para as obras na rua dos ferroviários notícia positiva pavimentação da rua tem a camada asfáltica começando a ser feita na parte final lá perto do loteamento já o loteamento Saúl Vanderlinde nós temos imagens inclusive de como estão as obras nesse momento a reportagem do Marcos Inícios é em vídeo tem vídeos tem registros de como está a obra nesse momento lá em oficinas tradicional via do bairro oficinas a rua dos ferroviários teve suas obras de pavimentação retomadas nesta terça-feira a rua já estava com 60% da sua extensão pavimentada porém no início deste ano a empresa responsável pelas obras paralisou os serviços por falta de pagamentos de um convênio com o governo do estado agora meses depois a empresa retomou as obras no trecho final e nesta terça-feira começou a pavimentação de uma parte do trecho que está faltando essa parte vai do campo domingo silveira gonzalez até a rua josé nicolau de carvalho esse trecho deve ter a sua pavimentação concluída ainda esta semana faltando agora só um pequeno trecho cerca de 10% da rua que fica depois da rua josé nicolau de carvalho as obras na rua dos ferroviários começaram em 2022 um investimento de 3.172.000 de uma parceria de tubarão com o governo do estado cerca de 1500 metros seriam asfaltados porém a dificuldade na questão orçamentária da obra fez com que o prazo de pavimentação se estendesse muito mais do que o esperado pelos moradores agora a empresa já está retomando os trabalhos está pavimentando essa parte vai pavimentar a outra parte posteriormente e assim depois terminar e entregar a obra completa para a comunidade apesar disso a rua dos ferroviários na sua parte já asfaltada está com trânsito liberado para quem passa por essa parte em frente ao estádio Domingos Silveira Gonzales precisa ter um pouco de atenção ainda nesta quarta-feira por conta de obras da empresa responsável pela pavimentação da rua agora os moradores comemoram a pavimentação da rua dos ferroviários que ainda falta fazer algumas coisas como a questão da sinalização viária entre outras coisas para a finalização da obra mas o asfalto que é a parte mais difícil está sendo concluído na rua dos ferroviários reportagem Marcos Vinícius Obrigado Vini pela informação importante aliás muito bonita as imagens feitas de cima a gente percebe o tamanho dessa obra também na rua dos ferroviários Alô região do Andrino informação importante do semáforo agora não é um novo semáforo mas é uma mudança no tempo mudança no tempo segundo a prefeitura um ajuste no tempo do conjunto de semáforos no cruzamento da João Adolfo Corrêa da Aldo Ilse da Andrino Sales Borges para dar maior fluidez ao trânsito inicialmente o ajuste vai impactar o fluxo de veículos que trafegam entre a João Adolfo Corrêa e a Andrino Sales Borges que tem uma movimentação maior em períodos como o fim da tarde este ajuste ficará sob avaliação durante alguns dias podendo ser ampliado ou modificado você que está acompanhando agora a Rádio Cidade está por essa região vai passar daqui a pouco já manda para nós um relato porque já está valendo a prefeitura já colocou a mudança em prática então é claro que a nossa audiência vai responder aqui ao longo da programação se de fato melhorou se piorou se ficou a mesma coisa não adiantou em nada mas enfim a prefeitura está tentando melhorar a situação de tráfego na região do Andrino 6h22 e a gente volta depois do intervalo aqui na cidade você está ouvindo você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade o ouvinte ligado pela notícia você ainda está em dúvida você ainda está em dúvida se deve investir em publicidade no rádio pois eu trago um forte motivo para que sua empresa invista neste veículo de comunicação o investimento para anunciar no rádio é baixo e pode ficar até 14 vezes mais barato que uma inserção de publicidade na TV ou na publicação imprensa e o melhor o retorno de um comercial feito no rádio é bem mais rápido a sua campanha se estiver bem elaborada pode oferecer retorno imediato já que o seu cliente ouve e se interessa pelo que você oferece o custo de produção de um comercial para o rádio é baixíssimo aqui na rádio você nem paga por essa produção invista no rádio o seu risco é bem menor agência catarinense de notícias para ajudar famílias e empreendedores que sofreram prejuízos decorrentes das chuvas de outubro o governo do estado lançou o recupera santa catarina as ações estão divididas em duas áreas uma com 10 iniciativas de caráter social e a outra com 8 medidas na área econômica o objetivo é acelerar a reconstrução dos lares das famílias e permitir a retomada das principais atividades comerciais secretaria da comunicação governo de santa catarina cidade mais um dia se foi missão cumprida hora de relaxar pena que aquele seu colchão né aquela dor nas costas vai voltar no ponto dos colchões você encontra toda a linha de colchões de mola e espuma com os melhores preços e condições para dar qualidade às suas noites de sono faça uma visita ponto dos colchões avenida marechal de Eudoro próximo a ponte pêncio e avenida marcolino martins cabral centro em tubarão ou acesse ponto dos colchões ponto com ponto br cidade 103.7 FM black friday nave picar nissan já chegou nova nissan kicks active 2024 com multimídia a partir de 109.990 novo nissan centra e novo nissan versa com ofertas exclusivas nova nissan frontier 2024 a única com 6 anos de garantia nova frontier platinum e pro forex super ofertas a partir de 286.990 à vista vipicar nissan no transo escolha a vida fala sério rádio cidade vivemos em um mundo em constante transformação notícia virou conteúdo e para ser importante tem que ser muito mais relevante o diário do sul é o maior jornal da região estamos em diversas plataformas jornal impresso revista portal de notícias combinando credibilidade e inovação é jornalismo completo e atual feito para alcançar informar e transformar leia o DS e tem em mãos informação com credibilidade o Ercílio Luz largou na frente na semifinal da Copa Santa Catarina com uma bela vitória sobre o Marcílio Dias o Ercílio Luz é mais uma vez alegria da cidade agora o desafio é em casa para consolidar a vaga na final da Copa Santa Catarina e você acompanha todas as emoções da partida na Super Jornada da Cidade é neste domingo às três da tarde o futebol é da cidade Estralplast sua festa mais bonita são canudos talheres pratos e copos que fazem parte da alegria do brasileiro uma das marcas mais tecnológicas do Brasil Caoa Cherry geração Pro carro mecânica e autopeças temos profissionais especializados para melhor atendê-los Avenida Marcolino Martins Cabral no centro de Tubarão Fone 3626 3900 a sua oficina no centro de Tubarão Ponto das cores qualidade em produtos soluções em pinturas acessórios e revestimentos ponto das cores experimente colorir mais 3622 2500 Você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade o ouvinte ligado pela notícia Na cidade 6h28 obrigado pela sua audiência hoje nós tivemos uma reunião na prefeitura entre o prefeito Jairo Cascais secretário de gestão também Tarcísio Henckmeyer e membros do Observatório Social de Tubarão bem importante essa reunião o presidente Isaac Tonon participou da reunião junto com a executiva do Observatório Social do Brasil Santa Catarina Daisy Cristini representantes visitaram o prefeito para alinhar a atuação do órgão junto à prefeitura melhorias no portal da transparência e a autorização para acompanhar obras em andamento em Tubarão foram as principais solicitações a retomada do programa municipal de educação financeira e fiscal desenvolvido desde 2022 nas redes municipal estadual federal e privada de Tubarão também foi sugerida pelo presidente Isaac Tonon o prefeito Jairo Cascais informa a prefeitura disse que o município tem interesse em dar continuidade ao programa e indicou os caminhos para a reativação 6 e 29 a ação do corpo de bombeiros de Tubarão tem como objetivo arrecadar brinquedos novos e usados e também doces para as crianças de famílias em situação de vulnerabilidade é o destaque da reportagem a chegada da época natalina reforça em muitas pessoas o sentimento de solidariedade em razão disso o corpo de bombeiros de Tubarão promoverá pelo segundo ano consecutivo a campanha doem brinquedo ganhe sorrisos que visa arrecadar brinquedos e doces que serão revertidos para as famílias carentes de Tubarão a ação acontece em parceria com a Fundação Municipal de Desenvolvimento Social que fará o repasse das doações das famílias necessitadas o sargento Rafael Martins do 8º Batalhão conversou com a reportagem da Mais Detalhes é a segunda edição da campanha Natal Solidário doem brinquedo ganhe sorrisos é uma campanha desenvolvida aqui pelo Corpo de Bombeiros Militar em Tubarão e como é que e como é que acontece ela iniciou no último dia 3 e vai até o período do dia 6 de dezembro agora de 2023 a intenção é arrecadar brinquedos tantos novos como brinquedos usados balas chocolates pirulitos enfim para depois a gente fazer a destinação para as crianças carentes do município de que forma que será feita finalizando no dia 6 a campanha nós vamos fazer toda a triagem desses brinquedos desses donativos recebidos aqui no quartel de Tubarão feito essa triagem vai ser todos os brinquedos todos os donativos serão empacotados embrulhados e a gente vai fornecer vai destinar a fundação e desenvolvimento social do município de Tubarão que por sua vez farão a distribuição desses donativos às famílias cadastradas pelos CRAIs do município Rafael menciona que as pessoas podem fazer as doações em qualquer horário preferencialmente no período da tarde das 13 até 19 horas ele comenta como foi a campanha do ano passado então no ano passado a campanha teve um saldo bem bastante positivo arrecadamos aí cerca de 200 brinquedos que foi também em parceria com a prefeitura de Tubarão através da fundação de desenvolvimento social aqui do município e foi o mesmo procedimento que vai ser feito esse ano a gente fez a destinação foi cerca de 200 brinquedos fizemos a destinação para a fundação e a fundação destinou para as crianças carentes do município através dos centros de referências de assistência social os CRAIs do município que são três aí ela faz a distribuição para os três CRAIs e é dividido e é entregue para as famílias cadastradas nos respectivos CRAIs Rafael reforça a importância da campanha sobretudo nessa época do ano o Corpo de Bombeiros Militar em Tubarão sempre adota essas iniciativas durante alguns períodos do ano e o Natal é uma delas tivemos a campanha também no meio do ano a campanha do agasalho que também teve bastante sucesso que também foi em parceria com a Fundação de Desenvolvimento Social e o Corpo de Bombeiros sempre nessa época do ano especialmente no Natal busca sempre essas ações sociais porque a gente sabe que tem sempre famílias carentes tem sempre crianças precisando que a família os pais não tem condição às vezes de ali de estar dando um presente melhor para o seu filho e o Corpo de Bombeiros busca tomar essa iniciativa justamente para a gente buscar um que seja um Natal um pouco melhor para essas famílias especialmente para as crianças então o Corpo de Bombeiros ele nessa época em especial o Natal repetindo sempre busca de certa forma trazer uma certa felicidade que às vezes falta nessa época do ano para as famílias Reportagem Eduardo Mota Obrigado Eduardo parabéns ao Corpo de Bombeiros com esse tipo de iniciativa bem bacana e ajuda bastante gente na cidade 6h33 agora nós temos aqui no programa o Cidade Engenharia Cidade Engenharia com Douglas Antunes Cidade Engenharia para você que está acompanhando o programa desta quarta-feira Douglas Antunes tudo bem? Boa noite Boa noite Matheus boa noite a nossos ouvintes Douglas Douglas a gente tem uma cobrança no Brasil muito grande por formação dos mais jovens nas mais diversas áreas inclusive na engenharia é claro que a formação é importante mas e o ponto da qualificação desses profissionais nós temos uma facilidade muito grande para acesso a graduação hoje em dia com virtuais por exemplo e por aí vai como é que anda a qualificação dos novos engenheiros? pois é Matheus lembrando assim historicamente há não muito tempo atrás no meu tempo de criança no meu tempo dos meus pais você tinha universidades aqui em Santa Catarina contava-se numa das mãos apenas e hoje aqui em Tubarão a gente tem uma infinidade de cursos de nível superior sendo ofertados das mais diversas formas e nesse sentido eu quero repercutir aqui um estudo feito pela Mútua que é a Caixa de Assistência de Profissionais do CREA do Sistema CREA e CONFEA que é o órgão que regula a atividade profissional nas engenharias no Brasil no Brasil entre o ano 2000 e 2020 foram graduados 1 milhão e 300 mil engenheiros eu estou entre esses engenheiros inclusive eu me graduei no ano de 2002 e desse 1 milhão e 300 mil quase 500 mil para ser mais exato 477 mil deles sequer fizeram registro profissional ou seja são pessoas que se graduaram e não estão atuando nessa área porque para atuar você precisa ter a regularidade com o seu conselho e desses 50% do que se formaram e estão desempenhando a profissão eles são egressos de cursos de baixo desempenho no ENAD o ENAD é o exame nacional de desempenho dos cursos superiores e isso é um termômetro é um indicador muito sério que mostra que nós temos uma baixa qualificação dos profissionais que estão saindo das universidades nós temos universidades hoje que num país sério sequer seriam chamado de universidades nós temos a questão do ensino à distância que é uma questão muito complicada ele pode funcionar em certos tópicos em certos assuntos para certos cursos mas as aulas presenciais elas são fundamentais não apenas pelo conteúdo que é repassado mas pela vivência pelo networking pela troca de experiência que se faz de forma humana isso tudo é muito válido e hoje parece que a gente banalizou o ensino superior apenas há uma questão de ter um diploma para tentar um salário melhor uma qualificação maior a gente tem muitos profissionais que estão atuando de forma informal muitos na engenharia tem muita gente fazendo isso gente que faz projeto orçamento não tem uma empresa não é contratado de ninguém e muita gente que apenas atua a partir da formação que tem não houve complementação sequenciação de estudos ampliação do conhecimento e nós estamos no século 21 né Mateus as demandas requerem uma qualificação contínua uma ampliação do conhecimento porque nós precisamos de inovação e temos desafio desafios mais de um desafio que a engenharia vai ter que assumir a questão da sustentabilidade a transição energética a mobilidade urbana a urbanização que o Brasil até hoje tem uma urbanização que foi muito precária no contexto geral e temos uma população que envelhece temos questões de conectividade gestão de dados uma série de desafios que vão requerer conhecimento e engenharia e com um corpo desse tamanho a gente vai ter problemas se o cenário que se projeta que o Brasil vai ter uma melhora daqui pra frente já está começando a dar sinais disso inclusive organizações internacionais monetárias e de economia já tem sinalizado para esse sentido vai faltar profissional qualificado nós vamos ter um problema sério Perfeito então não teremos problemas de falta de profissionais até pela quantidade dos que estão sendo formados mas uma dúvida em relação a qualidade dos que estão chegando como é que a gente conseguiria mensurar na prática isso possíveis dificuldades que enfrentaremos no futuro em razão dessa qualidade que é um pouco mais discutível Douglas assim no trabalho diário de um engenheiro por exemplo o que pode fazer falta aqueles profissionais que são qualificados e estão no mercado esses serão valorizados então é um ponto positivo para uma parcela de profissionais mas num contexto geral a gente vai ter uma dificuldade para colocar projetos em práticas a gente pode determinar por exemplo nós temos aí esses planos de aceleração do crescimento o PAC a gente vai disponibilizar recursos e muitas vezes esses recursos terão dificuldade de execução que é muito complicado você colocar em execução transformar o orçamento público em realidade você precisa de uma série de etapas que vão envolver profissionais com a falta de profissionais nós talvez tenhamos uma dificuldade em realizar esses orçamentos vai ficar muito complicado questões de prazo eu vou lembrar que no outro PAC que a gente teve a novela que foi a duplicação da BR-101 por exemplo tem outros aspectos mas um deles também foi a questão profissional nós precisamos agora temos novos programas habitacionais tudo isso vai demandar engenheiros tanto para projetar quanto para orçar quanto para executar e com um número escasso de profissionais as empresas terão dificuldades e não poderão assumir compromissos que são esses compromissos que fazem a realização dos orçamentos perfeito obrigado meu caro abraço até semana que vem abraço e até semana que vem valeu Douglas Antunes e o Cidade de Engenharia que volta na semana que vem lembrando né estava pensando aqui que nós tínhamos aqui na nossa cidade ali no bairro Deon um grande centro universitário que era um dos maiores de Santa Catarina referência nacional tínhamos laboratórios tínhamos infraestrutura tínhamos excelentes profissionais tínhamos todas as possibilidades para uma formação de muita qualidade né de profissionais de vários segmentos mas infelizmente é no passado né tínhamos perdemos vale registrar aqui né intervalo a gente volta daqui a pouco aqui na cidade você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade o ouvinte ligado pela notícia a transição energética justa é um compromisso da diamante e geração de energia o objetivo é reduzir o impacto da geração de energia ao meio ambiente investindo em educação e pesquisa e respeitando as pessoas envolvidas no processo afinal a cadeia produtiva do carvão envolve 21 mil pessoas e movimenta cerca de 6 bilhões de reais ao ano na economia da região sul transição energética justa essa energia não pode faltar Cidade 103.7 FM de 16 a 19 de novembro Motor Mac Beer Festival no centro de eventos José e Jair Conte primeira feira automobilística de Criciúma diversos expositores do setor gastronomia cervejarias e atrações para toda a família apresentações com bandas de rock regionais e mais show nacional com Nayara Azevedo isso mesmo Nayara Azevedo antecipados pelo site tô pedindo ingresso e minha entrada Motor Mac Beer Festival no centro de eventos José e Jair Conte Realização Boas Produções Quantas histórias cabem em 25 anos? Nestes anos ajudamos a escrever histórias iluminar caminhos e nos orgulhamos em fazer parte de tantos outros sonhos escrevemos um capítulo da nossa história e hoje um novo caminho se inicia agora com a experiência de um quarto de século mas com o mesmo objetivo que nos guia desde o primeiro dia fazer parte da sua vida Celesp Materiais Elétricos e Iluminação 25 anos com você Cidade Sua vida merece Aproveite já as promoções de esquenta da Black Friday na Casas Freta Sofá Cama Berlim Magazine com parcelinhas de R$ 99,90 mensais a entrega e montagem é por nossa conta Casas Freta fazendo sua vida melhor Tem sentido que a concorrência está aumentando? Precisa fortalecer a imagem da sua empresa em um mercado cada vez mais competitivo o rádio é o veículo ideal para divulgar a sua marca o rádio está em todo lugar ele pode ser ouvido em casa no celular no som dos carros ou na internet o rádio local é o influencer da comunidade não deixe para amanhã o que é urgente hoje vamos pensar juntos uma estratégia de comunicação eficiente e será a solução perfeita para você invista na Rádio Cidade 3622 2222 Fala Sério Rádio Cidade Notícias em um minuto A Assembleia Legislativa em conjunto com mais de 30 entidades e órgãos estaduais entre eles Ministério Público Poder Executivo e Poder Judiciário trabalha com o objetivo de promover a cidadania e a paz nas escolas a partir desta semana uma campanha publicitária será lançada nos principais veículos de comunicação do Estado e nas plataformas digitais A campanha mostrará casos reais em que o ambiente escolar foi decisivo para o futuro de algumas pessoas Acompanhe e participe desse movimento que visa promover cada vez mais a cidadania e a paz nas escolas Você pode acompanhar e se inspirar também nas nossas redes sociais arroba Assembleia SC no Instagram Facebook e Youtube Assembleia Legislativa presente na sua vida Cuide do seu pet com conhecimento Nesta semana no Minuto Pet tire suas dúvidas sobre animais exóticos Participação da especialista doutora Cecília Wisnievski Minuto Pet todas as quintas às 8h20 no Notícias da Cidade Você está ouvindo o Jornal da Rádio Cidade o ouvinte ligado pela notícia De volta na cidade 6h44 aquele antigo hotel de luxo lá na praia de Itapirubá vai para leilão com lance inicial de 54,4 milhões de reais tem interesse bonito lá o local vai participar vai dar um lance então tá ó fica 240 metros de frente para a avenida área total de quase 60 mil metros quadrados 15 mil metros quadrados de área construída uma boa para investimento compra joga tudo para o chão derruba tudo e faz um empreendimento lá primeiro leilão com valor inicial de 54,4 milhões será no dia 30 se não houver interesse aí tem um outro leilão no dia 4 de dezembro mais barato 50 milhões e quem ganhar pode claro demolir pode fazer loteamento pode construir pode reformar pode fazer uma permuta enfim muito tradicional né aquele hotel foi inaugurado em 1978 com mais de 200 apartamentos lobby escritórios sala de jogos cinema boate bares salas de reunião conferências e vai lojas sauna garagem piscina quadras de tênis rouparia casa de máquinas era um grande hotel de luxo literalmente e que agora vai para leilão no município de Laguna Itapirubassu 6,45 fim de semana passado aconteceu o primeiro dia de provas do Enem e na edição desse ano nós tivemos a redação com um tema importante redação que discutiu a necessidade de valorização do trabalho doméstico realizado pelas mulheres neste domingo aconteceu o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio na edição deste ano o tema da redação foram os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil o tema proposto levantou uma série de discussões sobre como é visto o trabalho doméstico Stel Stipe advogada da família e presidente da Comissão de Direitos da Mulher de Tubarão destaca que essa já é uma bandeira levantada há anos e que fica feliz que ela tenha ganhado destaque neste ano as mulheres feministas principalmente que a gente fala desse tema há muito tempo há muitos anos vem batendo nessa tecla da invisibilidade do trabalho doméstico o do quanto ele é não só cansativo do ponto de vista físico mas é uma sobrecarga mental mesmo então quando a gente viu o tema da redação nós ficamos muito felizes muito satisfeitas no sentido de que a sociedade num todo vai ter que pensar nesse assunto são muitos jovens tendo que fazer uma prova e tendo que realmente analisar e pensar dentro da minha casa quem é que faz o trabalho esse trabalho é valorizado esse trabalho é visto é realmente existe um auxílio existe uma divisão de tarefas que a gente sabe que não existe Thayel explica que o trabalho doméstico vai além de lavar as louças ou as roupas mas toda a administração da casa e do cuidado porque quando a gente pensa em trabalho doméstico Fogaça pensa que é o lavar a louça ou lavar a roupa mas não é também toda a administração e planejamento de uma casa então às vezes hoje os homens até estão fazendo algumas coisas quando a mulher pede vamos dizer assim ou já existe alguns combinados também eu conheço casais que tem combinados um lava a louça outro faz a comida mas é a questão da administração eu vi um vídeo esses dias perguntavam para o pai se ele sabia a data de nascimento dos filhos se ele sabia o nome das professoras se ele sabia o nome do médico e geralmente o homem não sabe disso isso também esse trabalho de cuidado ele também é invisibilizado porque é a mulher que tem que administrar todas essas coisas a advogada conclui que uma mudança de cenário começa com a valorização do trabalho do cuidado e com políticas públicas que ajudem a essa valorização eu acredito que a gente tem que começar a valorizar o trabalho do cuidado e isso também não só da parte dos homens mas da parte também das mulheres de todo mundo porque por exemplo quando a gente vê alguém cuidando de um idoso geralmente é uma mulher que cuida de um idoso então tem que começar a ver política pública de cuidado para idoso para criança creches que por exemplo a creche a mãe trabalha em janeiro a creche está de férias e aí e agora a mãe tem que se virar em 50 para dar conta de cuidar da criança trabalhar e muitas vezes o mercado de trabalho acaba jogando a culpa dessa falta de política pública de cuidado na mulher e desvaloriza a mulher também no mercado de trabalho ela perde oportunidades no mercado de trabalho porque ela tem filho então é muito comum chegar num RH por exemplo e perguntarem tu tem filho? tenho quem cuida dos teus filhos? só que para nenhum homem isso é perguntado Fogaça reportagem Eduardo Fogaça Obrigado Eduardo pela informação 10 minutos para as 7 em Pescaria Brava a prefeitura vai receber 300 mil reais para melhorias em ruas e construção de praça a confirmação foi dada hoje pelo secretário de infraestrutura GR Comper para a presidente da Câmara de Vereadores a presidente Rosilene Faísca da Silva algumas ruas em Pescaria Brava terão calçamento Otacílio Manuel Cândido e Pedro Paulino Fernandes na Rocinha e a Albino Antônio Borges no bairro Santiago e uma praça também será feita na comunidade de Santiago em Pescaria Brava agora destaques do esporte aqui no programa esporte em dia em cima de todos os lances muitos assuntos importantes nesta quarta-feira aqui da nossa região Lucas Marques boa noite para você uma boa noite Matheus aquele abraço a quem está ligado no jornal da Rádio Cidade semifinal da Copa Santa Catarina de um lado da chave o Ercílio Luz que bateu o Marcílio Dias por 2x0 no último domingo e agora tem um foco na partida deste domingo agora em casa novamente contra o Marcílio mas é claro que o Leão do Sul também está de olho no outro confronto da semifinal que teve o jogo da ida na noite desta terça-feira onde o Concórdia levou a melhor para cima do Havaí venceu por 1x0 lá no estádio da Ressacada em Florianópolis gol do centroavante Rodriguinho já nos instantes finais da partida resultado surpreendente viu o Havaí que já está a salvo do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro mas ainda preferiu não deslocar o seu elenco principal para a Copa Santa Catarina jogou com um time sub-23 que já está disputando a competição reforçado por dois jogadores apenas o Igor Inocêncio e o Edinho não foi suficiente para superar o Concórdia do Lucas Isoton venceu o Concórdia fez uma boa segunda etapa e marcou o gol já nos minutos finais agora o jogo da volta nesse confronto é na quarta-feira 15 de novembro que é o feriado de Proclamação da República jogo às três horas da tarde lá em Concórdia no estádio Domingos de Lima Machado provavelmente agora o Havaí vai deslocar jogadores do seu time principal para a disputa da Copa Santa Catarina tem uma vantagem para correr atrás e tem uma equipe forte do outro lado Concórdia faz uma bela campanha nessa Copa Santa Catarina terminou na segunda posição na primeira fase e já tem a vantagem na semifinal tem bons valores individuais como o próprio atacante Rodriguinho Vini Moura Rafa Marcos bons jogadores nesse edenco e o técnico Lucas Isoton que vai iniciando sua trajetória no futebol é muito bom e arma muito bem esse time do Concórdia então a expectativa de um jogo difícil osso duro de roer para o Havaí que sonha em chegar à final da Copa Santa Catarina porque é claro a competição dá vaga ao campeão na Copa do Brasil do ano que vem isso aí seria de suma importância para o orçamento e também para o lado esportivo do Havaí em 2024 o Leão do Sul tem é claro foco total ainda no Marcilio Dias jogo domingo 3 da tarde estádio Aníbal Torres Costa em Tubarão partida que terá super transmissão da Rádio Cidade num domingo especialíssimo cheio de conteúdo sobre o Leão do Sul e você confere e fica ligado o dia todo em 103.7 FM do outro lado do trilho o Tubarão ainda está na celebração é claro do título da Série C do Campeonato Catarinense mas já começa a pensar na temporada de 2024 ao menos é claro a sua diretoria ano que vem o Peixe terá a segunda divisão estadual a Série B do Campeonato Catarinense onde a régua sobe bastante tem fortes adversários como o Camboriú tem o Santa Catarina Metropolitano o próprio Blumenau que subiu junto com o Tubarão nesta Série C então o planejamento precisa ser detalhado e precisa ser adiantado 2024 precisa começar agora em oficinas caso o Tubarão queira sonhar com acesso à primeira divisão do Campeonato Catarinense em 2025 o Tubarão precisa ter uma definição saber se terá ou não o diretor de futebol Nazareno Silva na próxima temporada o Nazareno conversou hoje ao meio-dia com o pessoal aqui da Rádio Cidade no central do esporte e falou o seguinte ele quer voltar mas tudo vai depender da conversa no pós-jogo do título contra o Blumenau o Nazareno também conversou com o Marcos Vinicius aqui da Rádio Cidade e ele falou o seguinte se houver a promessa e o Tubarão puder cumprir de trazer recursos e liberar recursos para o Nazareno montar um elenco que brigue pelo acesso ele volta se for para montar uma equipe mais humilde uma equipe com um investimento menor e apenas brigar para permanecer na Série B já não é tão atrativo foi esse o termo que usou o Nazareno Silva então o Peixe ainda não sabe se terá o diretor de futebol que conhece muito entre o futebol catarinense e também de acesso nas divisões inferiores mas precisa ter uma definição logo porque o arbitral da competição é no dia 13 de novembro e aí está batendo na porta vai conhecer claro o formato da competição e quais equipes terão condições de disputar essa competição e aí o Tubarão já tem que começar a pensar 2024 com ou sem o diretor de futebol Nazareno Silva Matheus aquele abraço a você e um abraço a quem está ligado no jornal da Rádio Cidade quem falou com as informações esportivas foi Lucas Marques obrigado Lucas pois é bem isso aí o Nazareno Silva exige um investimento maior não entende ser correto assumir um projeto aqui no Tubarão ano que vem se não tiver um investimento para brigar por acesso aguardemos cenas dos próximos capítulos super quarta do campeonato brasileiro daqui a quatro minutos às sete horas jogam América Mineiro e Curitiba José Dematé nem dormiu a noite para ver esse jogo América Mineiro e Curitiba imaginem meus amigos os dois que já vão ser rebaixados com antecedência também as sete Internacional e Fluminense jogam no Beira Rio Fluminense de ressaca às oito da noite Atlético Paranaense e Fortaleza além de São Paulo e Bragantino hein Bragantino brigando pelo título brasileiro jogo importante esse jogo acontece na Vila Belmiro inclusive tá se o Bragantino ganhar o jogo ele vira líder vira líder passa o Botafogo e passa o Palmeiras que jogará nove e meia para o grande jogo da noite Flamengo e Palmeiras no Maracanã é o campeonato brasileiro em uma quarta-feira recheada de emoção claro com o grande jogo entre Flamengo e Palmeiras nove e meia no Rio de Janeiro fechou gente grande abraço para você que está na cidade lembre-se que o Jornal da Rádio Cidade que faz companhia para você tem o oferecimento de Casas Freta que está com a semana dos sofás e poltronas ofertas inéditas para você aproveitar o melhor do Esquenta Black Friday Arte Lustres loja de fábrica e importados iluminação para sua casa ou escritório peça seu orçamento no WhatsApp Arte Lustres o número é o 36268519 Arte Lustres sem fechar ao meio-dia e claro deliciosos pratos sanduíches sobremesas é aquele happy hour que só os girafas do shopping tem girafas no farol shopping a vida é um prato cheio muito obrigado pela sua audiência amanhã às 5 da tarde a gente está de volta aqui na cidade você ouviu o jornal mais completo da região Jornal da Rádio Cidade o ouvinte ligado pela notícia de volta amanhã Cidade FM CYD 742 Cidade FM 103.7 A Rádio da Cidade Mês de Black Friday na Vipcar Nissan ofertas imperdíveis em vendas diretas para CPF e CNPJ Nova Nissan Frontier Ataque a partir de 211.990 e a Nova Frontier XZ a partir de 222.990 Nova Frontier a única com 6 anos de garantia temos o novo Nissan Kicks ative a partir de 96.190 no Trânsito Escolha Vida Cidade 103.7 FM Conegues quadrias de PVC há 8 anos oferecendo as melhores soluções em janelas e portas para a sua casa para você que procura segurança durabilidade conforto térmico e acústico Rua Silvio Borgo 1840 Fone Watts 353 5050 A magia do Natal está chegando preparem-se para iluminar e encantar o grupo catarinense de rádios a 102 FM Rádio Cidade FM Monte Carlo FM e o portal SC todo dia se uniram para presentear você está aberta a competição que vai transformar nossas ruas e lares em verdadeiros contos de fadas Concurso Luzes de Natal Capriche na decoração da sua residência ou ponto comercial e ilumine o espírito natalino para as residências mais bem decoradas o prêmio é de até R$ 1.500 e para os estabelecimentos comerciais o prêmio é em publicidade na Rádio 102 FM Rádio Cidade FM ou Monte Carlo FM acesse o portal sctododia.com.br confira o regulamento clique no banner e faça sua inscrição até o dia 15 de dezembro e mostre seu talento na arte de iluminar o Natal compartilhe o brilho e a alegria deste momento único e faça nossas ruas e lares reluzirem com a magia desta época tão e...